E um produtor resolveu diversificar a produção no agronegócio e ele já está colhendo os frutos disso, veja só. A variação de preços, a interferência do clima, o controle de pragas e doenças são fatores importantes para a segurança da produtividade e para o sucesso nos lucros dos produtores rurais. Além disso, entender as necessidades e peculiaridades do mercado agrícola é fundamental. O investimento em diferentes culturas paralelamente ao café é uma alternativa inteligente e estratégica para o produtor que não quer ficar refém das oscilações do mercado, das commodities ou das variações no preço do dólar. Igor é engenheiro agrônomo responsável pela produção de grãos e cereais dessa fazenda em Paraguaçu. Segundo ele, investir em outras culturas além do café é uma decisão bastante vantajosa, principalmente quanto às oportunidades e ao posicionamento no mercado. Então, é que a gente consegue mais investimento em outras áreas também, assim como não é a gente que faz o preço do produto, então a gente fica dependendo do mercado, das commodities, do preço do dólar. Então a gente tem muitas variáveis, a nossa empresa é uma empresa a céu aberto, os valores mudam muito. Então, quanto maior a quantidade de produto a gente tem em diversas áreas, acho que maior a segurança nossa em relação financeiramente. De acordo com o engenheiro agrônomo, a propriedade ficou cerca de dois anos sem produzir por conta da seca e da geada. A expectativa para 2023 é um pouco melhor em razão de uma melhora no clima e do crescimento do café. O ano passado foi um ano pior ainda, porque a gente estava em recuperação das geadas, mesmo que talhões que não foi atingido pela geada, o frio intenso atrapalhou o desenvolvimento da planta. Esse ano a gente estava esperando uma produção maior em vista da florada, mas o café vem sofrendo anos consecutivos, desde a geada 2020, seca, chuva de pedra. Esse talhão aqui mesmo, esse ano, teve uma chuva de pedra, não foi tão forte assim, graças a Deus, não atrapalhou tanto, mas a planta acaba sentindo. Mas aqui nesse talhão, que já vem de uns dois anos sem produzir, desde a geada, esse ano ela vai produzir em torno de 40, 45 sacos por hectare. Igor está otimista para a produtividade do ano de 2024. Segundo ele, se tudo correr bem, as colheitas do próximo ano prometem. Então, e o clima, esse ano, favoreceu bastante o crescimento do café, mas atrapalhou, por outro lado, o manejo contra pragas, doenças. Foi difícil a entrada de tratores por conta da chuva. Então, o residual dos produtos acabou diminuindo um pouco também. Então, a doença está vindo com grande força. Para o ano de 2024, a gente espera uma safra cheia, uma safra melhor. Se essas chuvas contribuírem, não tiver nenhuma chuva de graniz ou nenhuma geada esse ano, tudo promete para o próximo ano. Tchau. Tchau. Tchau.